E aí Faz o seguinte viado Eu tava jogando agora esses dias Um moleque puxou assim Davi canta o set dos cansado Zoando eu, tá ligado? Eu falei cara, tô mó cansadão Aí eu tenho o set dos casado Tenho o set dos cansado Aí eu vou fazer o seu set agora Aí, Dio Eu sou cansado, ué? Caralho Não, não Não tô falando que você é cansado, tá louco Eu só quis dar uma ênfase E sobrou um set, entendeu? Não sobrou a palavra cansado Entendi Entendeu? Entendi Não vou nem falar Ó os caras na live set dos traídos não Pô, que isso Sete dos calvos não Não vira Eu tô ficando, tá? Eu também Já tô Mas, John, vamos fazer mesmo? Sete do John Bora Nossa Caralho Papo 10 Me fala quanto que seria um bagulho desse Não, gente De preço aí é de menos Mas vamos fazer mesmo Vamos Qual DJ que você troca ideia Que você Tipo Que você Que você conhece Que ele gosta Que você troca ideia Mano O Guga é o cara que eu conheço Tá ligado? DJ Guga, tá O Guga é o que eu conheço Guga é pica A Bárbara também aqui Né? Bárbara Labris Dá pra fazer uma collab, tá ligado? Tem o nós que tá também Do seu Tu gosta Eu pego um DJ dos nossos Tá ligado? Uhum E nós já faz o bagulho Esquece Mas é o seguinte Entendeu? Sabe o que nós pode fazer? Pega a visão, mano Nós vai fazer um set Falando de um cara Contando alguma história sua Assim Tipo Envolvendo um relacionamento Não precisa ser a recente Mas alguma que envolve relacionamento Sei lá A gente conta uma história sua E aí O clipe, irmão O clipe vai ser você mesmo Tá ligado? Você vai estar cantando Tá ligado? Agora fodeu Agora fodeu Estourou no TikTok Você falando isso Agora fodeu Então Tipo A gente conta uma história sua E você vai ser o protagonista Do seu próprio clipe, irmão Ou a gente coloca o Boca Pra atuar como se fosse você, viado Ia ser muito foda, viado Tá ligado? Uuuuuh